Hoje eu tô na pista, pronto pro caô, a tropa do Serrão que convocou Hoje eu tô na pista, pronto pro caô, a tropa do Serrão B.J. D.O.N.A.T.O.S.A. B.J. D.O.N.A.T.O.S.A. B.J. D.O.N.A.T.O.S.A. B.J. D.O.N.A.T.O.S.A. B.J. D.O.N.A.T.O.S.A. B.J. D.O.N.A.T.O.S.A. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube É 30 É 30 Tá na rajada de clorcada É 30 Se ela parou de rompo com a pia, porque geral ouviu Barulho da rajada que do meu pentão saiu Barulho da rajada que do meu pentão saiu Barulho da rajada que do meu pentão saiu Se ela parou de rompo com a pia, porque geral ouviu Barulho da rajada que do meu pentão saiu 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 Tô tá com o olho vermelho na venha, tá chapa dona Vai pra igrejinha, quer fuder na onda Tô tá com o olho vermelho na venha, tá chapa dona Tô tá indo pra aldeia, quer fuder na onda Ela parou de rompo copia, porque geral ouviu O barulho tá rajado aqui no meu pentão saiu O barulho tá rajado aqui no meu pentão saiu Tá na rajada de colocada É tu tá na rajada de colocada É tu tá na rajada de colocada Tem que você é profita Então sente-se vela, joga a bunda pros favelas Tem que você é profita E sabe o que faz? Toma rajada daquela, joga a raba na minha peça Toma tapa sua safada E senta pro bairro Isso é deboche Esquece Então senta vai Então senta vai Então senta vai Então senta vai Hoje tu vai querer mais E então sente-se vela, joga a bunda pros favelas E então senta vai Quem sabe o que faz, não toma rajada daquela Joga a rapa na minha peça Toma a tapa, sua safada E senta pro pai Toma a tapa, sua safada E senta pro pai Então senta, vai Então Kika, vai Vai ser só, tá bom, com força Hoje tu vai querer mais Então senta, vai Então Kika, vai Vai ser só, tá bom, com força Hoje tu vai querer mais Então senta, vai Então Kika, vai Vai ser só, tá bom, com força Hoje tu vai querer mais De fomadinho, eu me amarro Me diga, eu gosto mal Me diga, eu gosto mal Galera do Som Automotivo O seu canal de música No Youtube Se for magrinho, eu me amarro Se for magrinho, eu me amarro No pique que eu faço mal DJ Jonathan Souza De Boche A número 1 Sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, sobe Se for magrinho eu me amarro no pique que eu posso mal, naquele pin que eu posso Naquele pig eu passo Naquele pig eu passo Passa, passa, passa nela Passa, passa, passa nela Passa, passa, passa nela Naquele pig eu passo Passa, 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 passa na camela Naquele big eu passo Porra, só me desce Porra, só me desce Se for magrinho, me amarro 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 Se for magrinho, eu me amarro no pique que eu posso mal B.J. Jonathan Souza Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe Vai joga, desce, desce, vai quica, vai bate Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe Vai joga, desce, desce, vai quica, vai bate A novinha que é bradeira, na minha pique, ela tá safote Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe A novinha que é bradeira, na minha pique, ela tá safote Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe Se for magrinho, eu me amarro no pique que eu posso mal Naquele pique, eu passo Naquele pique, eu passo Naquele pique, eu passo Eu passo, 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 passo Naquele pique, eu passo Na Filipina eu posso Na Filipina eu posso Na Filipina eu posso DJ Jonathan Souza Isso é deboche É Eu reparei na peça Que ele tem que ver A tua boca Quando ele tá pesadão Eu fico toda mulher Doida pra sentar na nove Do bandido tá quebrada Eu reparei na peça Que ele tá Eu reparei na casa Da tua alocada Quando ele tá pesadão Eu fico toda mulher Doida pra sentar na nove Do bandido tá quebrada Eu tenho a presença Mas a Glatico roubela As camas que jogam a piranha Eu sei que tu sem arreguer Tu perde a postura Depois tu perde amanhã Tá pra de longe Vem com essa bandida Da aqui na Serra Na Filipina Pede a Jareca Pede a Jareca Na Filipina Pede a Jareca Deixa o meu fute Na Filipina Pede a Jareca 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 Galera do Som Automotivo O seu canal de música Maninho Pede a Jareca 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 Depois do plantão Eu vou trombar o WS Vou jogar Xotar na clock Sarrar no T57 Depois do plantão Sabe que nós é o trem Mas ninguém anda na linha Essa é a fábrica de bico Xtão da igreja Aquelas coisas lembram Se eu to ligo anel ou fudas Elas quase vem pilada Mas a glota derrubam Elas quase vem pilada Mas a glota derrubam Essa é a fábrica de bico Xtão da igreja Aquelas coisas lembram Xtão da igreja Se eu to ligo anel ou fudas Elas quase vem pilada Mas a glota derrubam Elas quase vem pilada Mas a glota derrubam Elas quase vem pilada Mas a glota derrubam Na igrejinha que ela pia Assim morridos gritos Nunca de me ver na pista Pede a Jareca Pede a Jareca Pede a Jareca Pede a Jareca DJ Jorna Pessoza O S tá de frente Pra macaquinha As piranha diferente Já chega ali Vamo riparar na gloca 9 a 9 e Vamo riparar na gloca 9 a 9 e Vamo riparar na gloca 9 a 9 e Vamo riparar na teça Como se fosse banquero Vamo riparar na teça Como se fosse banquero Pudar doeste Fudendo O tempo inteiro Pudar doeste Fudendo Pudar doeste Esse entra na peça Como se fosse lunquio Senta na profile Como se fosse banquero Pudar doeste Fudendo O tempo inteiro Pudar doeste Que fudeu Olha só, mole, vem jogando a bunda furenta, hoje o pai tá ruim, vai te tocar sem dó, sem pena, o DJ do baile que te deixa molhadinho. DJ Jonathan Souza, deboche, a número 1. Deboche, 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 deboche. Só colocadinha, posiciona, vai mulher, toma cacete, safadinha. Só colocadinha na xerreca, apertadinha, só colocadinha na xerreca, apertadinha, só colocadinha na xerreca, apertadinha. Vou, 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 caducar, vou, vou, caducar, faz um movimento, deixa o pai te penetrar, caralho. Vou, caducar, vou, caducar, faz um movimento, deixa o pai te penetrar, vou, caducar, 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 caducar. Faz um movimento, deixa o pai te penetrar, esse é o DJ do baile que te deixa molhadinha. Pode vir, vem cá, piranha, coloca suas amiguinhas. Só colocadinha na xerreca, apertadinha. Só colocadinha na xerreca, apertadinha, caralho. Só colocadinha na xerreca, apertadinha. Só colocadinha na xerreca, apertadinha. Só colocadinha. POSICIONA VAI MULHER TOMA CACETE SAFADINHA Só colocadinha na xerreca, apertadinha, caralho. Só colocadinha na xerreca, apertadinha. DJ JONATAN SOUZA Colocadinha na xerreca, apertadinha. Vou, vou, caducar, vou, caducar, faz um movimento, deixa o pai te penetrar, caralho. Vou, caducar, vou, caducar, faz um movimento, deixa o pai te penetrar, caralho. GALERA DO SOM AUTOMODIMO O SEU CANAL DE MÚSICA NO YOUTUBE Faz um movimento, deixa o pai te penetrar Já tô, já tô muito puto, só deu ter que perguntar, ó. Vai dar ou não, vai dar? Vai dar ou não, vai dar? DJ JONATAN SOUZA Isso é BOSCHE Esquece Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar É louco que as B.A.G.s é que vai nem empurrar o saco Deu vale a suco, Deu mal levar É louco que as B.A.G.s é que vai nem empurrar o saco Deu vale a suco, Deu mal levar DJ Jonathan Souza Vai dar, vai dar ou não vai dar, vai dar ou não vai dar Não vem rindo pra mim assim não que eu já tô puto pra caralho Vai dar, vai dar ou não vai dar, vai dar ou não vai dar E a topa do TG, da maluca eu tô com a conta Taca a biga, taca a biga, taca a biga nessa novinha Taca a biga, taca a biga, taca a biga Vou jogando com os cara que malandro, tô na diga Mas tira a biga de pão, só volto pra casa Futo loucona quando a coroa liga pra ocupar Vou brotar no seu queijo, cheio de ódio pra questão Não joga o bico pra cima da rajada de trovão Não joga o bico pra cima da rajada de trovão Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã DALLO PRA TELEQUESTO DALLO PRA TELEQUESTO DALLO PRA TELEQUESTO De cima do lugar, Disseram tudo eu for, Verte pra botar, que eu for, Verte pra botar, que eu for, Verte pra botar, que eu for, 4,7,8,8,8,8,7,8 WLGGGGGGGGGG GOSTOSO E AG, manda pra ela o que ela pede pra você Ela vai sofrer, ela vai sofrer Cuida da puta chapa quente, é de desperdiçar pente Toda semana ela tá trepando em um diferente Toda semana ela tá trepando em um diferente Cuida da puta chapa quente, é de desperdiçar pente Toda semana tá trepando em um diferente Me digo quatro horas por dia, então sentava novinha Galopa, 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 galopa DJ Jonathan Souza Galopa, 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 galopa Aventureira do Brás BK vive a vida a todo instante Hoje você vai foder, a ondinha dos cães Me digo quatro horas por dia, então sentava novinha Galopa, 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 galopa Palompa, 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 caramba Só de cima, num bugato Dizendo eu bolo, peste pra voltar que eu bolo Peste pra voltar que eu bolo Peste pra voltar que eu bolo Ótimo, ótimo WSYNC WSYNC Ghost music Viajeira, manda pra ela o que ela pede pra você Ela vai sofrer Ela vai sofrer Galera do Som Automotivo O seu canal de música no Youtube DJ Jonathan Souza Isso é deboche Esquece Boa Vai gostosa Boa 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 POTA DE QUATO 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 Joga a rabo e desce a raba Joga a rabo e desce a raba Vai, vai Vai tomar pirocada Perereca sanhada Vai, vai Vai tomar pirocada Perereca sanhada Vai tomar pirocada Perereca sanhada Escuta mulher o que eu vou te falar Não quero te iludir, não quero te enganar Eu só quero é botar, 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 botar Eu só quero é botar, 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 botar Escuta mulher o que eu tenho pra te falar Eu só quero é botar, 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 botar O que só quero é botar, 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 botar O bonde tá galudão, escuta essa parada Novinho rapaz que no bundão joga pra rapaziada Mas o que é o Didi Ronaldo se tem que tá moerada Joga a rabo, joga a rabo, joga a rabo Galera do Som Alto Motivo, o seu canal de música no Youtube Joga a rabo, joga a rabo, joga a rabo, joga a rabo Vai, vai, vai tomar pirocada, perereca sanhada Escuta mulher, o que eu vou te falar? Não quero te iludir, não quero te enganar O que só quero é botar, 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 botar O que só quero é botar, 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 botar Escuta mulher, o que eu tenho pra te falar? O que só quero é botar, 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 botar O que só quero é botar, 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 botar O que só quero é botar, 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 Hoje eu vou brotar no bailão Junto com essa zuca Na frente do paredão Elas bebem, ficam louca Não esqueça de combar O moleque lhe fumaça voa Elas gostam de chefão Que banca boa toda As bebê dias DJ Jonathan Souza Deboche A número um Bóche 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 E aí Vai no chão com a popa, vai no chão com a popa Vai no chão com a popa, ela é letra, né fi Ou, vai camisar, vai no chão Não, 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 não Hoje eu vou brotar no bairrão Sustem que essas lucas estão sentindo o paredão Eu não esperto que ficam louca Não esqueça de pampar o meu velhinho Mas não é boa, elas gostam de chafar o que dão capo Cla diceール As plebes de SP Vai no chão, cám ilha babá Vai no chão, cám Tryingarda Vai no chão, cám ilha babá Vai no chão, cám ilha babá Vai no chão, cám ilha babá É grande de SP Vai lá no ônibus Vai lá no ônibus Vai como a quupa 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 Dota para baixo e jogue essa boca A tua massa ela perde e solta pão Toma a sua louca Faz embarrassing hardcore Vai como a quupa Vai como a quupa Vai como a quupa Vai como a quupa Vasco no chão capopa Vasco no chão capopa As papelas de glucose Vasco no chão capopa Vasco no chão capopa As papelas de deconst Vasco no chão capopa Vasco no chão capopa Vasco no chão capopa Mila é leita né se Pega a visão miten ao chão sound см teleport pressure miten ao chão Foi no baile de favela Que eu vi ela jogando rabeto Foi no baile do Mandela Galera do Som Automotivo O seu canal de música no Youtube Isso é debaixo Esquece Bota a mão no chão O quadroso vai de bota com o prefão Bota a mão no chão O forte vai te dar capuca Bota a mão no chão O quadroso vai de bota Bota, 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 bota Bota a mão no chão O chão O chão O chão O forte vai de bota com o prefão O forte vai de bota com o prefão O forte vai de bota com o prefão Bota, 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 bota Bota a mão no chão O chão O forte vai de bota com o prefão O forte vai de bota com o prefão O chão DJ Jonathan Souza 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 DJ Jonathan Souza